Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no mundo militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo darei alguns esclarecimentos específicos sobre o funcionamento dos morteiros e sobre a forma como eles são operados no campo de batalha. Não se esqueçam de se inscrever no instagram do canal, a partir de hoje faremos enquetes por lá para a escolha dos próximos vídeos. Por isso se você quer ajudar a escolher os temas do canal, inscreva-se no nosso instagram, o link está aqui na descrição. Neste vídeo publicado no canal há poucas horas atrás, foram colocadas muitas dúvidas nos comentários, relacionadas especificamente com o funcionamento e a operação desse tipo de arma. Basicamente as dúvidas relacionaram-se com a forma como a equipe efetua a mira no alvo designado e como a arma realmente funciona. Um morteiro é uma arma que dispara projéteis num ângulo extremamente alto e de velocidade baixa. O que significa que o projétil, depois de disparado, executa uma trajetória balística que pode ser bastante elevada. Esse ângulo que tipicamente oscila entre os 45 e os 85 graus, é um dos componentes que determinam o alcance máximo do projétil. Como a trajetória é balística, se dois projéteis forem disparados com a mesma quantidade de propelente, o que for disparado a um ângulo maior, alcançará uma altitude maior e uma distância horizontal menor. Já o que for disparado a um ângulo menor, alcançará uma altitude menor e uma distância horizontal maior. Ou seja, terá um alcance maior. Além do ângulo de disparo, o outro componente que determina o alcance do projétil é a quantidade de propelente. Os projéteis dos morteiros têm uma quantidade básica de propelente na sua base, que pode ser aumentada através do acréscimo de discos explosivos. Isso significa que um projétil disparado com, digamos, dois discos adicionais de propelente a um ângulo de 60 graus, alcançará uma distância muito maior do que um projétil disparado nesse mesmo ângulo, mas sem discos adicionais de propelente. Isso porque, com esses discos adicionais, a explosão no interior do tubo será maior, e como consequência disso, a velocidade de saída do projétil será também maior. O processo de disparo é muito simples e funciona com base na gravidade, com o soldado simplesmente soltando o projétil na boca do tubo. A gravidade fará o projétil cair pelo interior do tubo, e se chocar com o pino de disparo na sua base, que irá detonar o propelente do projétil. A explosão do propelente irá gerar uma grande quantidade de gases quentes e de altíssima pressão, que empurrará o projétil para fora do tubo. Como é óbvio, o soldado que solta o projétil tem que se afastar rapidamente da boca do cano, já que se ele deixar lá a mão, ou se meter a cara à frente, o resultado será bastante desagradável. Com relação à mira, por se tratar de uma arma que dispara os seus projétil num ângulo bastante elevado, a equipe muitas vezes não consegue ter acesso visual ao alvo. O que a equipe muitas vezes tem é, basicamente, as coordenadas geográficas do alvo, onde consta a elevação, a direção e a distância em relação à sua posição. Com base nessa informação, o líder do esquadrão faz cálculos balísticos padronizados, e a partir daí, descobre em que ângulo o cano deve ser posicionado, e com que nível de propelente o projétil deve ser disparado, para atingir aquela posição geográfica específica. Como referi, esses cálculos são padronizados, e normalmente as equipes trabalham com tabelas para agilizar o processo de disparo. Como o alvo pode estar atrás de uma montanha, ou no fundo de um vale, a equipe não sabe se o seu disparo foi ou não certeiro, e por isso, está em constante comunicação com outras unidades, que podem ser soldados em posições avançadas, observando o alvo com binóculos, ou até mesmo aviões e drones. Com base na informação recebida dessas unidades, a equipe pode efetuar pequenos ajustes no morteiro. Os projéteis são estabilizados por aletas, e em alguns casos, essas aletas são inclinadas, obrigando o projétil a girar a volta do seu próprio eixo, o que aumenta a precisão do disparo. Conforme o ar passa pelas aletas, produzem um som agudo muito característico, que pode se prolongar por vários segundos. O que funciona também como uma arma psicológica terrível, já que o inimigo sabe que o morteiro está se aproximando, mas não faz ideia de onde irá cair. Espero que com essas explicações, as dúvidas que ficaram do outro vídeo tenham sido totalmente esclarecidas. para o próximo vídeo te informá-se que seIRE-se antes que visite a total像 visualista regulatoria. O que é que estou indo até節目? Agleسمara, vamos左ão. Eu viajo a caminha. A largura. Vai sair daí. Camb była�adena. Te Box era. Tu já estava em casa ? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.